Bom dia, tubi, tubi, tudo bem com vocês? Gente, eu mesma vou interromper meu vídeo porque eu pensei que tivesse gravado a introdução, não gravei, tem vários outros lugares que eu pensei que tivesse gravado e eu acho que não apertei a câmera, sabe? Tipo, só empolgação, só tipo, fiquei olhando pela telinha, ai gente, meu Deus do céu, mas eu acordei hoje pra editar e eu vi esses erros, então já vim aqui me desculpar, tá bom, pela, né, que tava muito lotado o zoológico, tá? Tem um vídeo aqui no canal que já gravei nesse zoológico, tá bom? Então se vocês quiserem ver mais detalhado, assim, mais eu explicando, vou colocar o link desse vídeo aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo pra vocês clicarem e poderem assistir, tá bom? Mas é um passeio que tava muito lotado também, então por isso também não consegui gravar muito também porque tem os três, né, os três, mas a gente tava com os coleguinhas dos nossos amigos, né, os amiguinhos, né, então também, tipo, ficaram muito mais crianças de uma pra cá, outra pra lá E, mas principalmente o Diego, o Diego, ele solta o terror, ele queria explorar tudo, né, mas é isso, gente, espero que vocês gostem do vídeo, tá bom? Se é novo, se inscreve no canal, deixa seu like, tá bom? Tá tendo vídeo quase toda semana, bastante vídeos, né, Diego? E depois a gente vai fazer uma cama grande! É isso, gente, aproveita o vídeo, beijinhos! Vamos, Diego! Tá tentando manter equilíbrio! Tá tentando estourir! Let's go, let's go! Vamos pegar o ticket! Diego, espera! Tchau! Tchau, 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 tchau! Mika, olha ali, tem um sentado ali, Mika! Ai, que fofo! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Ai, que bonitinho! Olha! O outro está com moscas. Tem moscas? É. Olha, que fofinha. Nossa, que bonitinho. Olha o tamanho. O tamanho do dedo. Eu gosto de ver foto. Quer ver foto? Espera aí. Esti, deixa eu ver dentro. O que tem dentro? Eu sou xixinha. Tchau, xixinha. Obrigado, tio. Obrigado, tio. Obrigado. Obrigado. Que lindo. Oh, meu Deus, está lindo. Oh, que legal. Que legal. Que legal, né? Ele é gordinho. Ele é gordinho, Diego. Ele é gordinho. Ele está parado, né? Ele está levantado? É. Eu não tinha visto aqui dentro. Tinha dormindo. Que legal. Ai, que lindo. Olha, Diego. Ele está paradinho, Diego. Diego, ele é maior que você? Está dentro daquela casinha ali. Está dentro da casa ali, ó. Que novo. Está tudo bem. Que lindo. Que lindo. Que grande, gente é. 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 De dentro, filho. Os elefantes estão todos virados. Olha, elefante. Olha, agora está virado. ele é um elefante minha mamãe é poderosa uau que lindo e aí e aí e aí e aí e aí Paramos para comer um sorvete e até para pegar o sorvete tem uma fila enorme Tá gostoso? Tá gostoso? Música Diego, vem! Espera aí, me desfoquei agora, vamos subir no elevador Sei lá o que tem lá em cima, acho que tinha restaurante Gente, eu tô com medo dos pais meninos Aê! Entrou todo mundo, tá apertado É melhor me drogar com Miquel Vem aqui! Que lindo! Tem uma parte de levar lembrancinha, né Mica? Música Agora tá feliz, né Mica queria essa batetinha de girafa, né? Compramos ali nessa barraquinha